Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer uma sobremesa deliciosa, sobremesa ostentação. Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se e acompanhe todas as novidades. Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em um liquidificador, adicione 2 bananas descascadas e cortadas em rodelas, 1 caixinha de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, baixe a tampa e coloque para bater por 2 minutos e reserve. Vamos agora preparar a cobertura. Adicione 1 caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga. Mexa ainda com o fogo desligado. Ligue o fogo e mexa por 2 minutos. Depois de 2 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar. Tá gostando da receitinha? Então dá um joinha e inscreva-se aqui no canal. Divida a bebida em 2 copos. Espalhe cobertura de morango ou de sua preferência. Para finalizar, preencha a cobertura de brigadeiro. Estoure e leve à geladeira para ficar bem geladinho. Esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E bom apetite a todos. Então, meus amores, viu como é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva. Porque você se inscrevendo, você acompanha todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. E lá é bem legal porque tem várias dicas. Dá para você imprimir essa receitinha tudo passo a passo. Então dá uma passadinha lá. Ah, também me sigam nas redes sociais. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!